Preciso correr aqui porque é o seguinte, tem imagem exclusiva aqui, só a produção do Balanço Geral. Quero uma salva de palmas para a nossa produção. Aê! Uma salva de palmas para a nossa produção. Produção do Balanço Geral, jornalismo investigativo, conseguiu com exclusividade a imagem do circuito de segurança que pode ser do homem que matou o empresário João Antônio Balistoro. É essa a imagem que você está vendo aí. Está vendo? O próprio parente dele disse que seria alguém que estava com uma mala nas costas, uma mochila. O que será que tinha dentro dessa mochila? Eu tenho aqui a sonora do primo do João, o áudio do primo do João. Ele diz que o assassino pode ser um cara com bolsa de entregador. Veja o que ele disse, pode rodar. Parece que o cara sai com uma mala grande nas costas, parecem essas malas de entrega barbita com o motorboio rosa, sabe? Eu espero que tenha esse cara logo, viu? Dois anos e meia. Ouviu? Agora, abre a imagem para mim. Esse é o seu João. Felizmente, faleceu. Morreu o seu João. Foi assassinado. Foi torturado. Ó, não parece, doutora Márcia, realmente uma imagem de entregador? Sim, aquelas mochilas grandes que eles usam, tanto fazer entrega de bicicleta quanto de moto, tem toda a característica de ser assim. Olha aí, ó, essas imagens são exclusivas para você que está vendo o Balanço Geral agora. Esse homem pode ter matado o seu João. Quem era o seu João? Seu João era um homem simples. Seu João era um homem trabalhador, 58 anos. Um cara de bons amigos. Ele era simples, não gostava de demonstrar, né, que ele tinha dinheiro, que ele tinha posse. Era um cara bacana. Sabe o que ele gostava de fazer, doutora Márcia? Ele gostava de cozinhar para os amigos. Sabe aquele cara que vai no bar e diz assim, ó, hoje eu vou cozinhar para vocês. Aí ele cozinhava para os amigos e tal, tudo mais. Só que ele era um cara reservado, não deixava as pessoas se entrarem na casa dele. Não era qualquer um que ele levava para a casa dele. É restrito em relação às pessoas que frequentavam a casa dele. É, só pessoas conhecidas mesmo, parentes, né? Por isso há suspeita de que seja alguém. E será que tem algum parente que trabalha com isso? Será que tem algum conhecido, algum amigo, próximo do seu João que trabalha com esse tipo de serviço? Ou isso aí foi apenas para enganar? Porque pode ter sido também, né, para maquiar toda essa situação? É, pode ser ou pode ser apenas exatamente a ideia de que precisava se levar coisas de lá. A intenção já fosse de furtar e por isso levou essa mala com ele. Agora, vamos lembrar que por que você acha que são pessoas conhecidas, Alê? Porque não existe sinal de arrombamento. E como ele era uma pessoa restrita em relação às pessoas que frequentavam a casa dele, isso restringe as pessoas que entrariam lá sem arrombar a casa e que infelizmente acabou com o óbito dele, né? Eu falo para você, aqui a nossa equipe trabalha muito e com muito respeito a você, mas vai em busca da informação, da verdade da informação. E por isso nós continuamos trabalhando. A nossa equipe de produção está de parabéns, continua trabalhando para conseguir novas imagens. Essas imagens exclusivas, inclusive, elas vão ser passadas para a polícia. A polícia vai trabalhar também com essas imagens e possivelmente, por meio dessas imagens, deve avançar, inclusive, na investigação. É, e lembrando que se é a pessoa conhecida dele, é provável ser conhecida também desses familiares. Então, a possibilidade é até, às vezes, pelo jeito de andar, que se chega à conclusão de quem pode ser esse autor, né? Não tenha dúvida disso. É mais um caso, é mais uma novela, é mais uma série da vida real que você acompanha comigo aqui no Balanço Geral. Tendo novidades, eu trago para você. Será que é realmente alguém próximo? Será que é um primo? Será que é um sobrinho? Será que é um tio? Será que é um amigo de infância? Quem será que sabia da vida do João? Do dinheiro que ele tinha? Dos 12 mil reais de aluguel que ele tinha? Mais um dinheirinho ou outro que ele ganhava? Quem sabia o quanto ele tinha no banco? Guardado. Dinheiro que talvez ele tenha deixado lá para a velhice dele? Ele era um homem sozinho? Né? Era um homem sozinho? Nós vamos trazer mais detalhes para você assim que a gente tiver, com certeza, aqui no Balanço Geral. Vai, tá? Vem cá.